A nossa câmera escondida mostra um motorista de praça que só bebe quando está dirigindo. Cuidado com o poste, moço. No palco, Silvio Santos se diverte e brinca com seus convidados. Aguardem. Na sessão das dez, eles assaltaram o banco. O chefão foi preso. E o único que sabe onde está o dinheiro é o cachorro. E ele foi parar nas mãos de duas crianças muito espertas. O verdadeiro nome dele é Capone. Dos estúdios do Walt Disney. Onde está o tesouro? Hoje, após o Topa Tudo por Dinheiro, na sessão das dez. O governo de Minas informa. A duplicação da Fernão Dias avança rumo a sua fase final. Nesta quinta-feira, o governo de Minas e o governo federal, através do DNR, autorizaram a licitação para a segunda etapa das obras. Forçada em 701 milhões de dólares, com recursos assegurados junto ao BID, a duplicação tem agora sua conclusão garantida. Combinando alta tecnologia, segurança, preservação ambiental e uma proposta sólida de desenvolvimento, a nova Fernão Dias representa uma alavancada histórica para a economia de Minas e do país, unindo o norte e o nordeste do Brasil ao Mercosul. Duplicação da Fernão Dias. É Minas abrindo espaço para o país crescer. É Minas, serás! É Minas, serás! É Minas, serás! É Minas, serás! Você que não para, que tem uma vida agitada, namora, estuda, trabalha, corre pra lá e pra cá, como é que você faz quando você tem uma cólica, uma indisposição? Eu sigo a tradição Ao menor sinal de mal-estar, eu tomo logo a Troverã Que é natural, não tem contraindicação A Troverã me acompanha faz tempo, desde pequena Já faz parte da família Tenha sempre a Troverã por perto Nunca se sabe, né? A Troverã tomou, passou Siga a tradição A Troverã tomou, passou De quem mais entende de leite Para você que mais entende de vida Nestlé, qualidade e confiança A Troverã tomou, passou Mano do sol Que eu me lairé O sol é minha O sol é minha O sol é minha No programa As Pupilas do Senhor Vitor É o ritmo de festa Ah, vem cá Roque, me diz uma coisa Roque, me diz uma coisa Roque, você Tchau, tchau Tchau, tchau